De shortinho, bem curtinho, bota o copo pro ar Quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar Quero ver sentar Senta, 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 sem parar Quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver Senta, quero ver, quero ver É o Tino Flow Essa vai para as meninas que diz que sabem dançar Na frente do paredão tu vai mostrar que é capaz De shortinho, bem curtinho, bota o copo pro ar Quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar Quero ver, quero ver, quero ver sentar Quero ver sentar, senta, senta, sem parar Quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar Senta, loirinha, senta, morena, senta, todo mundo